Uma das lutas mais importantes que eu fiz nos últimos tempos foi contra o Whindersson Nunes. Tu ficou com pena do Whindersson? Tu ficou perguntando por ti no rito? É porque o cara me trouxe pra uma era digital que eu não estava, entendeu? Então essa garotada que você está falando de hoje conhece o popó através de uma era digital que o Whindersson Nunes me trouxe. Porque quando eu era conhecido, eu era conhecido televisão, passava na rua, as pessoas iam lá antes da luta do Whindersson Nunes em 2021, os pais passavam por mim, no aeroporto, qualquer lugar, o filho, o popó ali, nosso campeão, tudo, aí a garotada, campeão de quê, pai? Aí falava tudo, contava a história. E hoje em dia não, hoje em dia eu passo, a garotada fala, pai, o cara que arrebentou de São Nunes ali, o popó, bora. E aí, então já mudou um pouco. Foi impressionante que quando acabou a luta, ele falou assim, pessoal, vamos seguir o popó, nosso campeão, aquilo tudo. E em 10 minutos foram 2 milhões de pessoas. Me seguindo nas minhas redes sociais. Já gostava muito dele. Já, já gostava. E mesmo assim, tu baixou o cacete nele. Porque se não bateria a planha, né? Ah, tá certo. Se eu não batesse nele, ia me bater. Não goste de mim, por favor, tá? Primeiro que eu nunca vou fazer um desafio pra você, pra você lutar comigo, que eu não sou maluco. Se vir, o calabresa aqui te arrebenta todo. Teve um dia desse aí que o Elinho Gasteijo me encontrou, né? De manhã eu tava com o olho roxo. Aí ele, pô, não vou conversar com o olho roxo? Tá maluco? O que que aconteceu? Aí eu falei, não, cara, que eu tava no pagode ontem, a nega Juju me encontrou lá no pagode, deixou esse olho roxo. Eu falei, pô, mas eu achei que ela tava viajando. Aí eu falei, eu também. A tua esposa, ela fica nervosa quando você tá lutando? Não, fica mais de boa. Ela lutou. Ela lutou agora, quando eu lutei com o Bambam, ela lutou com a... Com a Mendigata? Com a Mendigata? Ela lutou com a Mendigata, com a Fernanda Lacerda. Ela treinou um mês, nunca fez boxe, nunca treinou boxe. Foi, lutou? Foi, lutou e bateu. Bateu? Bateu, ganhou. Caralho, ganhou. Uma luta de quatro rounds. Ganhou e foi, ganhou o cinturão do Fight Music Show, né? E, então, eu quero dizer que você tá correndo risco, tá? É. Não faça serviço sem nota. É. É isso aí. Não em cima de largar um pingo de solda por fora. Mas sabe que eu gostei disso? Entendeu? Tá ligado, né? Eu não pensei nisso. Ah, não. Mas sabe o que me ajudou muito? Por quê? Que ela batia menos, agora tá batendo mais. Entendeu? Tem que ser esperto. Vocês entenderam? Eu já fui duas vezes na academia de boxe. Uma pra fazer a matrícula e outra pra cancelar a matrícula. Tá bom, Paulo. Nem a hora experimental fez, né? Meu irmão, quando eu entrei assim, o cara tava dando um soco no outro, o deslocamento já me derrubou. É, é mesmo. Foi... Eu voltei. Não, tem gente que chega na academia e vê que o treinamento de boxe é um treinamento pesado, né? Mas não é um treinamento de boxe pra você trocar soco. É um treinamento de boxe pra você aprender a lutar boxe. Tem muita gente que só vai pro boxe pra bater em saco, bater na mão do treinador pra treinar. E muita gente acha que ir pra academia de boxe é trocar soco, que é totalmente diferente disso. A academia de boxe é pra você aprender a lutar boxe. e não aprender a apanhar, e ninguém aprende a apanhar. Mas o truque também do lutador é saber apanhar, não é isso? No meu caso, não. Eu só batia. Calma aí. Quanto mais resistência o cara tem pra poder apanhar? Ah, isso é história. Isso é história que eu quero ver quem vai ficar apanhando a vida toda. O biricutico. Só o biricutico, né? Eu falo isso pra você porque eu aprendi muito com as minhas vitórias. Eu tive, de 48 lutas, eu tive duas derrotas. As duas derrotas que eu tive, eu aprendi que meus adversários foram melhores do que eu. Isso eu aprendi. Agora, falar pra você que eu aprendi alguma coisa com essas duas derrotas, nem é pau. Eu não fiz nada daquilo que eu fiz de errado na minha luta. Agora, todas as vezes que eu ganhei, que eu nocautei, eu queria aperfeiçoar aquele nocaute, aperfeiçoar aquele golpe, pra derrubar de novo. Eu aprendi muito com as minhas vitórias, não com as minhas derrotas.